Agora sim, autoriza o árbitro, começa o jogo a saída do remo E a pancada pra frente fazendo o que tem que fazer num campo encharcado, né? Tirando a bola do chão, o que não fez o jogador do chão É, remista, exatamente Tem a bola esticada, saindo pro jogo, Jaderson Corta pra dentro e fia, bolão na frente, agora ela não parou na poça, né? Tinha a poça pra tudo que é lado pra ela parar, na hora de parar a feição do centroavante ela não vai parar Dessa vez não parou, mas um remo melhor nesse início, né? A gente viu o remo buscando um pouco mais o jogo, né? Conseguindo jogar o... Diogo Batista Vai pro levantamento, o toque na frente, pintou o primeiro, olha o remo Defesaça do Alex Alves Foi jogando em estocadas rápidas, tá aí o desvio no meio do caminho, uma cabeçada bonita E que apesar da experiência, o Marco Antônio Estou em cima do goleiro, ela caiu a feição agora pra ele O goleiro saiu bem Fliperama ali Bateu de um lado, bateu do outro Aposta a corrida, desce Olha o tiro, bom! Uma intervenção na jogada excepcional do São Bernardo Não tá a arrematar de média distância, de longa distância Se bem que a jogada já tava dentro da área, né? Luiz Felipe foi conduzindo Primeira vez que o São Bernardo conseguiu conduzir essa bola, né? Tava com dificuldade muito grande de arranita Levantamento pra área, o goleirão olhou Toque de cabeça, linha de fundo foi no detrale que não pintou o primeiro do remo Subiu com autoridade, subiu livre, tá aí no replay, ó Foi lá em cima Desviou O goleirão já tinha jogado pro criadouro E não teve jeito Defesa do remo Levantamento do Foster pra área, o toque de cabeça, Luiz Felipe chegou bem Tentando o desvio Botou essa bola pela linha de fundo A jogada pelo lado esquerdo do São Bernardo Foster Augusto tava na bola também Raimar Tira o cruzamento, o goleirão apenas olhou Tirou Augusto Jaderson dominou Deixaram virar Boa jogada Boa jogada do Jaderson no desvio Mais um escanteio pro remo Uns 35 minutos do Baianão Marco Antônio na bola Fez o levantamento O goleiro saiu Falhou Pintou Olha, virada Em cima da linha Luiz Felipe Salva a equipe do São Bernardo Agri Salvou Levantamento Jaderson Primeiro A defesa pra Fane Toca de cabeça A pressão é do remo De novo Ela sobra no Marco Antônio Trouxe pra canhota Bateu Olha o gol Desvio E vai pela linha de fundo A torcida Azulina vai com tudo pra dentro Acreditando no gol Do escanteio Dessa vez foi o Raimar Levantamento Toque pra fora O remo Dá um calor danado Nesse momento Um calor E subiu muito bem Vamos rever No cruzamento do Raimar Ele foi lá Atrás Meio que uma Cabeçada Em cima da linha 38 minutos Zero Remo Zero São Bernardo Raimar na bola Fez o levantamento O goleiro apenas olhou Toque de cabeça Ela sobrou Pintou o gol Salva Sensacionalmente Alex Que tá conseguindo se virar O João Ramos Não ouve nada Raimar na bola Levantamento Ligia subiu Não alcançou Dessa vez O tiro de longe Do Diogo É linha de fundo 42 minutos Hashtag Nossa Série C Seja muito Favani Não deram pro jogo Não deram desculpa Não Aliás Eles se inspiraram Naquelas crianças Que tamo lá tomando chuva Meia hora Antes do jogo A gente falava sobre isso Até a criançada Tá na chuva No Kaique Jogou de back Ele Omson Arthur Henrique Lucas Tocantins pediu Ele joga na área O toque De cabeça Excepcional Marcelo Que defesa do Rangel Uma cabeçada Luiz Felipe botou essa bola Vamos rever Cruzamento Ele partiu Naquele facão tradicional Uma cabeçada Lá no ângulo Excelente a defesa Praticamente no último lance Do primeiro tempo O Garone Abaixo no dia de hoje Já o Aderson pegou no colega Voltou pra ele Rolou de lado Muito de longe Bateu nas mãos Do Alex Alves Capitão do São Bernardo Já fazendo a sua Do Campeonato Brasileiro Eita Bola virada Luiz Felipe Dominou Botou na frente Pintou Quem sabe a batida GOOOOOOOL Como é que o Remo Foi superior no primeiro tempo Mas a gente alertava O 0x0 Deixou o jogo Totalmente aberto Inclusive o próprio Luiz Felipe Terminou o primeiro tempo Perdendo Ou construindo Uma boa oportunidade De cabeça Vinha sendo Inclusive o jogador Mais perigoso Desse time de São Bernardo Que nas poucas vezes Que chegou Chegou com o perigo Exato Com muita participação Aqui ó Ele de novo Ítalo na área Levantamento pro Ítalo Toque Boa intervenção Do Alex Alves Vamos chegar na marca Dos 9 minutos Você participaram Com a gente Através da hashtag Nossa Do Romson Bola esticada Líger Parou na poça Caique Tomou falta Do Líger A bola parou Na poça Vamos ver Como é que vai rolar Pra cima do Líger O cartão amarelo O vermelho Tá expulso O Líger Que é um dos personagens Desse jogo mesmo Chance de gol Vamos rever E aí Parou O tapa E o Líger Puxou Pela camisa Vazou Um a menos Agora A situação do Remo Complicada Hein Garone Tira dali Augusto Tocantins Caique ficou bem Posicionado Não tem impedimento Ele vai pro mano a mano São 4 contra 3 Levantamento Aqui na esquerda Davi Gabriel Vamos ver o que ele vai fazer Foi pro tiro Bateu nas mãos do goleiro Era um 4 de amarelo Contra 3 de azul Mas o Kaique se precipitou Um pouquinho Vai pra cobrança Pancado Desvio Amorteceu Nas mãos Alex Alves Uma jogada em velocidade Uma transição Explorar esse desespero Do Remo Em busca do empate Olha aí Aí o João Diogo Já tomou Invadiu É só tocar de lado Quem sabe Prendeu demais Prendeu demais O Lucas Lima Vinha sem ninguém Absolutamente Sem ninguém O João Diogo Que bom drible O João Diogo Passou pedindo Agora são 3 contra 2 São 4 contra 2 Tá aí o João Diogo O Homerson Passa muito tímido Ele corta Pintou Colocou Linha de fundo Foi fominha demais O João Diogo Pra matar o jogo Pro São Bernardo E desperdiçou as duas Acabou de entrar Tem 3, 4 minutos Teve duas boas oportunidades Foi fominha E Alvin Vai pro levantamento Cruzamento Desvio Pintou Pavanha Olha o gol Fora Livre Inacreditável O Remo Não empata Garone Não é a noite Do Paulinho Curuá Falhou no lance Do gol Do São Bernardo Tinha falhado Naquele lance Que deixou O João Diogo Livre Pra marcar o segundo Gol do São Bernardo E o Bruno Bispo Acabou salvando Pavani Domina E o árbitro Finaliza o jogo